Messi, 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 Messi Pega um bidum de 10 litros, esse aqui não, um de 10 litros e venham beber água e assistir esse vídeo comigo Mas para quem acompanha o mundo do futebol sabe muito bem que o Messi acabou de sair do Barcelona e foi para o PSG Depois daqueles problemas da diretoria, o Barcelona não conseguiu ficar com o Messi por causa da cota salarial, eu acho que é isso Mas enfim, o Messi foi para o PSG e o Fute Parodias, um canal que faz várias parodias sobre o mundo de futebol Acabou de fazer uma paródia do Messi, do PSG, Paródia I Leave The Door Open Que é aquela música lá do Bruno Mars Então é isso que eu vou fazer, lembrando que se vocês quiserem que eu raja alguma coisa é só deixar aqui nos comentários Ou é lá no meu Insta, me segue e me manda um pedido no direct que aí você vai ter prioridade máxima Então sem mais demoras, Messi é do PSG, Paródia I Leave The Door Open, Bruno Mars, Anderson Peake Paródia daquela música como eu já disse Então sem mais demoras, Messi é do PSG, do Fute Parodias Play Ah, esse é o vídeo da apresentação Eu vi ontem mesmo que saiu, né? Não sei se esse vídeo tá saindo quando, mas foi ontem que saiu esse vídeo O maior Isso me dói no coração porque eu sou fã do Barcelona, né? Eu sou torcedor do Barcelona Mas Sou mais do Messi E eu tô feliz pelo Messi Com o nome do Donatello Mas você é do Donatello Que não me jogou Magrela Eu tô também feliz por causa disso O Anãozinho O Anãozinho vai tá chovendo Uh! Uh! Anãozinho vai tá chovendo Uh! 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 Ficou bom! Ficou bom! Não te esquece Não faz sentido Você existir Aham Mano Eu ainda tenho muita coisa pra falar sobre isso É Talvez Não duvido Ah Que? Que? Esse livre Esse livre E mais Genial Isso é muito estranho Isso é uma referência, o encargo de comandante de casada, isso é E depois da Antonella, isso é com todo o resféito, né? Não tem como O Messi, eu invalei-me O Messi, eu invalei-me O Messi, olha isso O Messi é absurdo, olha isso Não tem a porcaria da tarde Mas agora é bate-vão Mano, maior jogador Muito bom, muito bom, acabou? Assim, falar um pouco sobre o Messi Para mim, melhor jogador do mundo É absurdo Tipo, o Cristiano é o artilheiro perfeito Ele marca com dois pés Cabeça Marca, não se engorda os golos Cristiano, artilheiro perfeito Isso é indiscutível Mas o Messi é um outro É uma outra Ele não é só Ele não marca seu golo O Messi É o Messi O Messi é tão absurdo Que ele faz assistência É líder em assistência É líder em artilharia Numa equipa onde você tem estrela É absurdo É absurdo o Messi Enfim, não vou ficar aqui a falar muito sobre o Messi Porque senão não ia acabar aqui O quanto eu admiro o Messi O quanto eu acho ele o melhor jogador do mundo E, mano, Zé simplesmente muito bom Gostei muito da paródia E, assim, o PSG está fazendo a Master League Aikimi Messi Donnarumma Sérgio Ramos Pavi bateu os adversos Mano, é E é uma coisa muito estranha O Messi e o Ramos Ser colegas É tipo Não faz sentido na minha mente ainda Porque Até dois anos atrás Nas últimas duas temporadas O Messi e o Sérgio Ramos Praticamente só faltavam Se dá uma Assim Começava com uma porrada no campo É isso Várias vezes Teve aqueles momentos Assim Que ficou Opa Será que Oh Messi Calma Calma Estamos numa dimensão paralela Isso Isso é uma dimensão paralela Assim Esse ano está Uma coisa nada a ver Não faz sentido esse ano Então Assim O PSG está simplesmente a montar um time tão absurdo Tão absurdo Que Se não levar a Champions É só porque realmente futebol E futebol é mágico Futebol acontece de tudo um pouco E Porque se for Assim Questão de lógica Se você colocar Num pro Num fifa Sei lá Num futebol manager Com certeza Esse time ganha tudo o possível Ganha tudo o possível É simples assim É A paródia também está muito boa Está muito bem humorada Tem aquela piada do Sérgio Ramos Para bater os adversários Tem a piada do Icardi Até não sei se o Messi e o Icardi vão lá muito bem Um com a cara do outro Porque eu lembro que Icardi rogou a namorada A mulher do amigo do Messi Acho que é isso Mas enfim Isso é outra coisa Mas assim Gostei muito da paródia A música está muito boa O ritmo Eles pegaram bem a essência Gostei muito Ficou Ficou muito parecido Com a música original Mas ao mesmo tempo Com a originalidade muito boa E é isso A música está boa O videoclipe está também bem montado Com os momentos aí do Messi Sendo o Messi É só O Messi a ser Messi O Messi a ser Messi Assim o Messi faz um golo absurdo Só que ele tem Mais de 500 golos Iguais àquele E tipo Nem dá para você ficar tão espantado Você só fala Ah É o Messi Então é isso Mas não esqueçam de curtir Compartilhar Se inscreve no canal Para nunca perder vídeo daqui É D'Arc Jaison E é tudo Tchau